Está procurando um Chevrolet semi-novo, mas com cara de zero quilômetro e com preço bem pequenininho, preço justo, vai encontrar aqui na Cabral Automóveis. Olha só as oportunidades que o César separou para você, começando com o Prisma, né César? Esse é um Prisma 2012, completíssimo, com ar de ereção, apenas R$ 27.800, R$ 1.4. Nossa, preço muito bom, novíssimo. Agora a Celta. Celta 2010 está no nosso site, R$ 17.990, com ar quente e limpador de esbaçador, apenas 20 mil quilômetros. Olha só, preço muito bom. Agora mais uma opção de Celta vermelho. E esse é um 2009, também com os mesmos acessórios, R$ 16.990. Então, três carros semi-novos com preço super especial. Aqui é Munhoz da Rocha. Munhoz da Rocha, R$ 420, o nosso telefone é o 3254-1212 e você confere todas as nossas ofertas no site, cabralauto.com.br. E se você quer vender seu carro, pode trazer para vocês também, né César? É isso, traz aqui, avaliamos e pagamos na hora. Um excelente negócio é na Cabral Automóveis. Venha! Tchau!